A casa é sua, ter saúde, o CULTU ITVC. Legal, no dia 19 de maio foi o dia mundial da doença inflamatória intestinal e por isso esse mês é conhecido por maio roxo. E a data tem como objetivo alertar sobre a importância do diagnóstico precoce para poder oferecer um tratamento adequado que impacte minimamente na vida do paciente, certo Tati? Certíssimo, Totó. Trata-se de uma doença crônica, ou seja, autoimune e que acomete o trato digestivo. A doença de Crohn e a chamada retocolite ulcerativa são alguns exemplos. Mas em maio também tem o dia internacional do celíaco, doenças autoimunes e que exigem um cuidado especial no manejo delas durante toda a vida. A gente conversa sobre esse assunto com a nutricionista funcional especialista no assunto, Melissa Siqueto, que mais uma vez está aqui com a gente, assim, virtualmente. Eu estou com saudade de bater papo contigo aqui do meu lado. Bom dia, Melissa, seja bem-vinda. Já começo colocando para você a seguinte questão, como que a gente vai conseguir distinguir cada uma dessas três doenças, se por vezes elas até se assemelham? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Como que vocês estão? É sempre um prazer estar aqui com vocês. São doenças que, todas, as três, né, no caso, tanto a retocolite quanto a doença de Crohn e a doença de celíacas, as três são doenças autoimunes e acometem sempre o trato gastrointestinal. Algumas delas têm diferenças entre onde elas são praticamente onde elas atuam. Por exemplo, a doença celíaca, ela atua no intestino delgado. E esse, você consegue, através de exames laboratoriais, você consegue fazer um diagnóstico para saber que elas estão atuando, ela está atuando daquela forma. Já a retocolite, ela atua no intestino grosso. Também a gente consegue, através de exames de imagem, através de exames laboratoriais, como a calprotectina fecal, fezes ocultas no sangue, está fazendo esse diagnóstico. Já a doença de Crohn, ela atua no trato gastrointestinal inteiro, desde a boca até o ânus. Então, ela acaba sendo uma das doenças mais severas, vamos dizer assim. Porque, na verdade, você tem que identificar onde ela está atuando. Então, ela atua em todo o sistema gastrointestinal. E elas são muito parecidas, os sintomas, né? Então, às vezes, são muito confundidas. E o próprio organismo, por ser autoimune, ataca o próprio organismo. Na doença celíaca, por exemplo, a gente consegue minimizar muito, através desse diagnóstico, e retirando todos os alimentos inflamatórios. Assim como as outras doenças também. Então, assim, a gente precisa estar sempre atento ao nosso corpo, para a gente estar vendo o que ele está sentindo, o que ele está nos mostrando, né? E elas são muito semelhantes. Então, são dores lombares, são diarreias, constipações. Geralmente, esses pacientes com esses tipos de doenças, eles têm ferro baixo, sempre são acometidos pela anemia. Geralmente, inclusive, tem depressão. Então, a gente tem que estar sempre atuando de uma forma, para poder estar identificando realmente o que é. Certo, Melissa. Pelo que eu estou entendendo aí, quer dizer que todas elas têm em comum essa deficiência de vitaminas, e todas elas acontecem dentro do trato intestinal, é isso? Sim, sim. Todas elas causam uma deficiência, ao longo do tempo, vai causando essa deficiência no organismo de nutrientes. Por que? O que acontece? O intestino inflamado é o órgão que faz a absorção de nutrientes. Ele, uma vez inflamado, ele não consegue estar fazendo a função dele. E aí, ele acaba não conseguindo fazer essa absorção e vai causando outras doenças. Inclusive, vão puxando outras doenças inflamatórias e outras doenças, às vezes, autoimunes, sempre uma caminha junto com a outra. Melissa, mas no caso do paciente que não tem nenhuma dessas três doenças que você citou, mas ela tem uma outra autoimune, que é o meu caso, né? Eu não tenho nenhuma dessas doenças, mas eu tenho diabetes mellitus, que é uma autoimune. Daí, nesse caso, preciso me preocupar? Sim, tem que se preocupar. A gente tem que estar sempre atento aos sintomas, viu, Tati? Por quê? O fato do teu corpo já ter a autoimunidade, ele acaba associando a algumas outras. Por exemplo, a doença de Crohn, ela anda paralelamente à doença, as artrite reumatoides, né? A espondilite anquilosante, artrite reumatoide. No caso do diabetes tipo 1, por exemplo, ela caminha junto com a doença celíaca. Tanto que, na doença celíaca, existem algumas doenças próprias que estão sempre associadas, como a fibromialgia, o lúpus, a tiroidite de Hashimoto, a diabetes de Bet-1. Então, assim, raro é o paciente que só tem um tipo de doença autoimune. Ao longo do tempo, o organismo, pela sua deficiência, pela sua inflamação, ela vai trazendo essas outras doenças, somando nesse quadro do paciente. Legal. E quem não tem nenhuma doença e está aí com uma saúde legal, ele precisa deixar de consumir glúten? Glúten faz tão mal assim? Na verdade, não, Totó. Eu falo que nada é para todo mundo. Isso é uma das coisas que a gente tem que estar sempre atento, que o que é para mim não é para você. Cada organismo responde de um jeito. Então, assim, a gente tem alguns cuidados e especificidades em relação a algumas doenças que a gente retira o glúten. Por exemplo, no caso dessas três específicas que, nessa questão da autoimunidade que acomete o intestino, a gente tem que ter essa preocupação porque o nosso intestino inflamado, naturalmente, ele já não vai absorver nutrientes de uma forma que seria o natural. E o glúten, e para algumas pessoas, inclusive o leite, tanto a lactose quanto a caseína, não são proteínas digeríveis. E aí, vão causar mais ainda inflamação nesse sistema gastrointestinal. Ai, meu Deus, já estou de cabelo em pé aqui. É uma coisa para se preocupar, né? A gente falando só de pandemia, coronavírus, mas o cuidado começa na mesa, né? Com o que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Isso também. Mê, para a gente encerrar, assim como a nossa entrevista tem sido virtual e falando ainda sobre pandemia, consultas online, não só nutricionistas, né? Mas médicos, outros profissionais da saúde, até mesmo meio jurídico no mundo, tem apostado no modelo virtual. No seu caso, você também tem utilizado do recurso? Sim, Tati, a gente tem utilizado do recurso, sim, tem vários pacientes de fora. A gente não consegue, a única diferença entre a consulta presencial e a virtual é que a gente não consegue fazer a bioimpedância, né? Mas a gente consegue pedir para o paciente estar fazendo peso, medidas, que a gente faz a orientação. E a gente consegue trabalhar exatamente todos esses sintomas, porque às vezes a pessoa, nem todo paciente foca só em estética. A gente tem que ajudar esses pacientes a esse tipo de doenças também. Eu tenho uma paciente de retocolite ulcerativa, que ela é de São Paulo. Então, a gente faz esse apanhado nessa consulta online de todos os sintomas, como que tal, e a gente vai orientando e mudando tudo isso. A gente tem tido excelentes resultados dessa forma. Foi uma das coisas que a pandemia nos trouxe de benéfico, né? A gente conseguir estar atendendo os pacientes que nos procuram. Maravilha! Verdade, minimizando as distâncias. É verdade, bem isso mesmo. Melissa, obrigada por esse bate-papo, obrigada por essa entrevista a Maio Roxo, colocando aí a gente sempre, pautas desse assunto em voga aqui no Acasa Sua. Importantíssimo. Importante, né? A gente fala de doença, a gente já associa medicamento, mas nem sempre, né? Às vezes a boa alimentação já consegue mitigar os impactos daquela doença na vida da pessoa. Eu sou exemplo disso. Melissa, obrigada, viu? Um beijo carinhoso para você. Até uma próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchauzão. A Casa é Sua volta daqui a pouquinho. A Casa é Sua A Casa é Sua Do ITVC A Casa é Sua Apoio Oral Únique Por você, sempre o melhor. A Casa é Sua A Casa é Sua Do ITVC Se cuida, tá? Ouvir isso de alguém é saber que essa pessoa se preocupa com você. Se cuida pode estar em um gesto, pode estar em um olhar, em um hábito, ou simplesmente em uma compra que movimenta a economia local. Se cuida pode ser um apelo, mas também a consciência e a calma de esperar o momento de tudo isso passar. Se cuida Poucas palavras que carregam muitos significados. Se cuida Vai ficar tudo bem Grupo RCN A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e mesmo com o período de incertezas de 2020, se manteve firme para proporcionar um PIB de mais de 20 bilhões de reais. Nesse ano, não é diferente. A luta com garra e determinação para conseguir manter mais de 130 mil empregos continua. Garantindo a renda de milhões de famílias sul-matogrossenses. Tudo isso graças ao investimento pesado em biossegurança. O alimento continuou chegando até a mesa dessas e de todas as famílias do nosso estado. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria. E o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento Feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte. Estado forte. Apoio Paper Excellence. Um líder global em papel e celulose sustentável. Cititrel. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Crescendo juntos com responsabilidade. Fiemis. Indústria pela Vida. Sindifiscal MS. Onde tem desenvolvimento, tem o trabalho do fiscal tributário. Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Desenvolvimento para todos. Irmãos da Gosto. A Força do Aço. Eldorado Brasil. Movimento Feito no MS. Uma iniciativa do Grupo RCN de Comunicação. Juntos, a gente faz a diferença.